JIGPLAY Várias coisas do tema da Nintendo E isso aqui que eu vou aproveitar Algumas coisas vão aparecer, além disso aqui, continuam a aparecer aqui no cenário também Que ele me mandou Eu queria aproveitar esse espaço pra agradecer ele Mais uma vez E foram coisas muito maneiras que ele me mandou Fiquei doido quando eu abri lá o pacote John, valeu mesmo, brigadão Então vamos lá O vídeo é sobre pre-armas do Splatoon E sobre o site oficial que foi lançado pela Nintendo Do jogo do Splatoon Antes de começar a falar das armas, pessoal Eu queria só dar uma passadinha rápida como é que funciona se lança de armas Já falei em outros vídeos, mas é bom pra reforçar Você tem um set de armas O que é um set de armas? Você pode escolher uma arma principal, uma arma secundária e uma arma especial Essa arma principal geralmente são as armas que você usa o tempo todo no jogo Arma secundária você usa de vez em quando E a especial você só pode usar uma vez no jogo Tranquilo? Além também dos equipamentos Existem os equipamentos que é o boné Quer dizer, a parte da cabeça, o enfeite da cabeça O corpo, o calçado Cada parte do equipamento, da sua roupa, te dá status e tal Então, partindo do princípio que já entendemos que tem arma principal, secundária e arma especial Eu vou falar algumas armas que já foram lançadas pela própria Nintendo Existe um Tumblr que é como se fosse o laboratório desenvolvimento do Splatoon O pessoal faz como se fosse coisas descobertas do Splatoon mesmo E tem várias informações lá E eu catei essas informações de lá e trouxe pra vocês Então eu vou falar sobre as armas principais Começando pela Splat Roller Essa foi a última arma apresentada, se eu não me engano E ela é um rolo Tipo aquele rolo que você usa pra pintar a parede e tal Mas é um rolo enorme Desse tamanho assim Que você usa pra pintar o chão Pra quem não sabe O Splatoon o objetivo é você pintar a maior quantidade de chão possível Em um determinado tempo Quando acabar aquele tempo Quem tiver mais chão pintado ganha Então é um roller desse tamanho Que você pinta o chão assim Em um espaço muito grande E além de você pintar aquele chão Você consegue tacar a tinta nos inimigos Você pega o roller e faz assim É uma canção não é muito longe Mas você consegue jogar uma quantidade boa de tinta no inimigo Dá o suficiente pra matar ele E você também pode atropelar o teu inimigo Tipo passar com um roller em cima dele Explode ele e ele morre A outra arma é a .52 de Gull Shooter O que essa arma faz? O tiro dela tem uma quantidade de tinta assim muito grande Você dá um tiro e sai mais tinta do que a metralhadora normal que você usa no jogo Só que ela é um pouco mais lenta É aquilo né Você tem que balancear as armas né Então essa arma ser mais poderosa O tiro dela ser mais poderoso Dar mais tinta Pintar mais coisa E matar o inimigo mais rapidamente Ela é mais lenta o tiro dela né O tempo de um tiro pro outro Temos também a Splatter Shoot Que é uma arma totalmente balanceada É a arma mais balanceada do jogo Teoricamente deve ser a que mais vai ser utilizada pela galera Ela tem um tiro rápido Ela tem um dano razoável E ela tem um alcance também razoável Então é a arma mediana É a arma mais equilibrada Nós temos a Sniper Não foi divulgado o nome oficial dela Pelo menos eu não achei Mas é uma Sniper de tinta mesmo Que você acumula uma caixa de tinta muito grande E você consegue mirar lá embaixo E dar um tiro Só que essa Sniper é diferente Além de assim Assim como uma Sniper normal Que você consegue mirar de longe Dar um tiro fatal Geralmente os Sniper dão muito dano né Não vai ser diferente nos Splatoon Só que ela tem uma coisa a mais Como os Splatoon jogam de tinta Quando você mira lá embaixo e dá o tiro Todo aquele percurso que a bala passou Fica pintado uma linha no chão Então isso ai pode ajudar também Ao seu companheiro Ou até mesmo você A chegar até o inimigo É um caminho muito longo né Porque ai você mira lá embaixo Daquele tiro Você pode acertar ou não Mas com aquele rastro de tinta Você pode ir lá Como Squid né Como Lula Ir nadando lá Pulando até lá E chegar até o inimigo Pra matar ele de perto Caso você não tenha conseguido matar ele de longe Isso pode servir bem como uma estratégia No time né Tipo assim Tem um Sniper no seu time Ai tem uns caras lá Com uma .52 por exemplo Ai você vai lá Mira num lugar Pra você nem olhar num cara Sabe cliente lá Mira lá Aí vai todo mundo pra aquele caminho ali Pegar o inimigo Galera na gravação Eu esqueci de falar Uma arma que o nome dela é Hot Blaster Essa arma ai que vocês estão vendo Ela O tiro dela é bem lento Mas é uma bola concentrada de tinta Tá vendo E ela explode no meio do caminho Ela não vai muito longe Só que o dano dela é absurdo Como vocês podem ver ai no vídeo Se você acertar uma bolota dessas Explodir bem na cara do inimigo Ele morre na hora Olha só Esqueci de colocar essa ai Vou sair agora de arma principal Vamos pra arma secundária Foi anunciado uma arma secundária chamada Ink Shield Tá Que que isso faz É como o nome Mesmo diz pra quem sabe em inglês É um escudo de tinta Tá Que você vai lançar assim Como se fosse uma grade Um monte de grade Um monte de linha de tinta assim Na sua frente O escudo não demora muito Mas é o tempo suficiente Pra você defender um tiro Por exemplo você O cara tá lá Você sabe que ele vai atirar em você Você aperta o botão da arma secundária Você faz o escudo e atira nele Entendeu É um escudo de tinta Que vai repelir Repelir não Vai te proteger Dos tiros de tinta do inimigo Existe uma granada de tinta Também não sei qual o nome dela Também é uma arma secundária É um triângulo Um triângulo assim De tinta Mais 3D né Que você pega Joga E depois de um determinado tempo Ele explode Joga a tinta Pra tudo quanto é lado É como se fosse uma bomba normal Pra granada normal De um jogo de TPS Normal Só que em vez de você atirar projéteis Ou atirar Ou explodir mesmo Você vai explodir Vai entrar em um monte de tinta E isso também é bom Estratégicamente Porque você vai conseguir Muita tinta num lugar só Existe tipo um regadorzinho de tinta Tipo aqueles sprinkles Eu não sei direito como é Não tem o nome dele também Mas é como se fosse isso Sabe aqueles filmes americanos Que você vê Aqueles regadores Que saem do chão assim Da grama E começam a rodar E jogar água Vai tudo quanto é lado Então é mais ou menos isso Só que de tinta Existe essa arma secundária Que você joga lá no chão E ela fica rodando E jogando tinta pra tudo quanto é lado Não é tão poderosa Quanto uma granada Mas ela fica mais tempo né Rodando lá Fica mais tempo agindo Contrário da granada Que só acontece naquela hora E vamos fechar por aqui Esse anúncio de armas Com uma arma especial Que é um míssel Também não sei o nome oficial Que não foi dito Mas na moral É um míssel desse tamanho É muito grande Um míssel de tinta também Que você carrega nas costas Pode usar uma vez E você fica andando Com ele e tal Eu assim Não fui dito nada disso Mas provavelmente Se você escolher esse míssel Você deve ficar bem lento Porque é um míssel muito grande Que você carrega nas costas E como é que ele funciona Você tá lá no seu gamepad Pra quem não sabe O mapa do Splatoon Vai ser um mapa dinâmico No gamepad Você consegue ver Todos os seus amigos ali E você E ver coxada de chão Pintado ali também Você seleciona Um lugar no mapa Pelo gamepad Você aperta Ali naquele lugar do mapa E aquele míssel Sai das suas costas E vai naquele lugar E faz um estrago do cacete É muito tinta Pra ter contelado Vai ser uma coisa Muito difícil Do teu inimigo Escapar daquilo ali Tá? Não sei como será Por exemplo Se você jogar no Wii Pro Controller Talvez tem um mapinha Não sei como é que Usar um míssel Com o Wii Pro Controller Mas foi dito assim Que ninguém pede você Usar dessa forma E é uma arma muito poderosa É uma arma que faz um estrago Muito grande Por isso Acredito eu Que você dê pra usar uma vez Como se fosse uma arma especial Porque Não tem como você ficar tendo Míssel o tempo todo, né? Então Eu vou encerrar por aqui As informações de armas Foi isso que eu consegui coletar Lá no Tumblr Do Splatoon E vou anunciar aqui pra vocês O que a Nintendo já anunciou Que é o site oficial do Splatoon É só acessar lá O site da Nintendo Na parte do Splatoon Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês visualizarem O site está aberto Não tem muita coisa Mas é bem bonito, né? Assim como a capa original do jogo Aí tem umas lulas assim Andando Pelo site Tem algumas imagens Tem o link do Tumblr Então Você que está curioso Vai lá A pré-venda foi iniciada Para a loja física Ou seja Target Best Bar Essas coisas lá nos Estados Unidos A pré-venda digital E o pré-download Ainda não foi anunciado Pessoal Uma última coisa que eu gostaria de informar Para vocês É o grupo do Splatoon No Facebook Tem lá O grupo Splatoon Brasil É o mesmo criador Do grupo do Nintendista Da página Nintendista O Dylan Kenner Ele criou O grupo Splatoon Brasil Para quem está ansioso Pelo jogo Para quem já se interessou bastante Ou pretende comprar o jogo Trocar uma ideia Lá Tá? Acessa lá Eu já estou fazendo parte O link vai ficar aqui na descrição Do vídeo Também tem o link Lá na fanpage do canal Digplay No Facebook Acessa lá Se você está ansioso Entra para o grupo E vamos bater um papo Sobre esse jogo Maneiro que ele vai lançar De multiplayer Online Estratégico Então vou ficar por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou do vídeo curta Se não é inscrito no canal Inscreva-se Muito importante o crescimento do canal Que você se inscreva Vai aparecer aqui do lado Todas as redes sociais Do canal Digplay Digplay está no Facebook Digplay está no Twitter E também no Instagram Se você tem algum comentário A fazer Algum adentro sobre o vídeo Alguma dúvida Comenta aqui em baixo Vamos trocar uma ideia sobre isso Se tem algum amigo Gosta de Nintendo E o 3DS Gosta de Gameplay Comenta aí para cá Pede para se inscrever E fazer parte do canal aqui junto com a gente Até o próximo vídeo pessoal Valeu!